Estamos de volta e você pode participar conosco do programa da comunidade ligando pra gente 3307-3951, 3307-3952 Enquanto você liga, vai ouvindo aí rapidinho o recado que eu tenho pra você Chegou a sua vez de ter uma moto Honda 0km, conquistar sua independência e mudar de vida Com a sua Honda você vai economizar tempo no deslocamento e dinheiro com combustível E sabe qual é o melhor caminho para realizar seu sonho? O consórcio Honda é muito fácil e barato comprar a sua Honda Olha só, POP100 a partir de R$ 94,00 mensais NXR, 160BROIS, ESDD a partir de R$ 199,70 mensais São parcelas que cabem no seu bolso E o melhor de tudo, você não paga juros Invista seu dinheiro com segurança em uma empresa séria e confiável Já são mais de 5 milhões de motos entregues O consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil E conta com a credibilidade da marca Honda Daí ainda, não perca tempo, chegou a sua vez Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda Amaral, é contigo! Obrigado Marcelo Asmar, são 11 horas e 51 minutos Você que nos assiste em Tefé, obrigado pela audiência de todos os dias Principalmente seu Antônio, seu Antônio Rocha Vamos ver se o Rude se prepara Rapaz, o que houve aí Rude? Não tem graxa nesse tripé dessa câmera não? Vira pra cá Maurílio, vem pra cá, vira pra esse lado aqui Mostra o Rude ali pra mim Isso, o Rude que tá chegando hoje aí pra estagiar com a gente Enquanto isso, tu vem aqui pra esse lado aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá devendo alguém em Tefé, parente? Tu tá devendo alguém em Tefé, parente? Manda um abraço pro seu Antônio Rocha, olha lá Quero mandar um abraço especial pro meu avô Antônio Rocha Que está assistindo lá no bairro de Ponte Boa Também pro Edivane, toda a família Minha avó Lina também, que tá assistindo Um abraço pra todo mundo, tô com muita saudade Rapaz, o cara é locutor Alô pessoal da Rádio Mel em Tefé, qualquer coisa Olha, o Maurílio tá por aqui 11 horas e 51 minutos E aí, Rude, como é que estão as coisas, rapaz? Vira aqui pra Ilharga e isso, o pessoal te vê em casa Tá tudo bem, graças a você Tá tudo bem? O rapaz fez voz de locutor que é pra não ficar diferente do Maurílio Pessoal, rapaz, o negócio aqui é sério, né? É só o nome da... Tá? Deixa pra... O homem ficou nervoso, qual o teu bairro, rapaz? Eu moro na Colônia Oliveira Machado Colônia Oliveira Machado, pessoal Tava ligando ainda agora de lá Manda um abraço aí pra família que tá lá assistindo Mandar um abraço pra minha mãe, pra Eliana, minha irmã Eliana Que tão lá na Panaí, assistindo o programa e dando audiência E beleza, alô Panaí, aquele abraço especial pra todo mundo Que tá em uma das maiores feiras do nosso estado do Amazonas Fazendo a festa, todos os peixeiros lá Tratando aquele peixe, esticando aquele jaraqui na rapidez Márcia Lasmar, que você não imagina como é rápido Tem peixeiro lá que na sardinha é três de uma vez só Três de uma vez só? Três de uma vez só Eu fui tentar fazer isso, cortei o dedo, ainda tá cicatrizando O ser humano toda vez reclama, já fiz a promessa pro Robson Se eu me queimar de novo, eu não faço mais comida lá em casa Presta atenção nisso São 11 horas e 53 minutos Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência Não se esqueça de ligar e participar conosco do programa da comunidade Mas agora, solta a sirene aí, Ricardinho Solta a sirene, Ricardinho Tem telespectador na linha, Maral? O Maral tá me dando aqui um sinal Tem telespectador na linha do programa da comunidade Antes da sirene Vamos ouvir o que o telespectador tem pra contar pra gente Alô? Alô? Com quem eu tô falando? Sônia, da Cidade de Deus Ana, da Cidade de Deus Ana, o que que tá acontecendo aí, Ana? Márcia, aqui tá um descaso total As nossas vizinhas já tão virando até celebridade De tantas reportagens que já veio aqui na nossa rua E até agora é nada É infraestrutura, é? É um buraco total Uma buraqueira danada lá na Cidade de Deus Qual é o nome da tua rua? Rua Flamengo Rua? Flamengo Rua Flamengo A Ana tá reclamando da Rua Flamengo É só tua rua, Ana? As outras ruas da Cidade de Deus também estão esburacadas? Esburacadas Tem muita... Tem uma vizinha que já fez até uma ponte Pra passar pra casa dela Porque o buraco tá enorme, entendeu? Uma ponte? A gente já fez uma ponte Já fez uma ponte Porque não tem condições de passar aí com essa chuva que vieram dando uma imanada Pior E já vimos dois anos, dois anos reportagens e até agora nada Nada na hora de resposta pra gente Entendeu? Tá complicado aqui porque o pessoal já tão até desistindo de tudo Presta atenção só que a Ana já disse até que as ruas estão virando celebridade Tantas matérias que já foram feitas lá na Cidade de Deus E eu quero só saber, olha diretor Não é a primeira vez que a gente recebe denúncia Inclusive a gente já fez matéria sim Lá nas ruas Cidade de Deus Além das pessoas que todos os dias ligam pra cá Reclamando da infraestrutura da Cidade de Deus E sempre aquela mesma resposta Já tá na programação A equipe vai mandar A equipe do distrito vai se deslocar pra lá Pra avaliar a situação Tá na hora de programar De parar de programar E começar a realizar É importante a gente dizer isso Tá na hora de parar de tanta visita E começar a colocar a mão na massa Porque não dá é pra morador fazer ponte em buraco Porque não tem mais como trafegar Presta atenção só na calamidade que tá a rua Flamengo na Cidade de Deus A Ana tá dizendo agora que tem vizinho que tá dizendo que já fez ponte Olha só que situação Mantenha contato por favor diretor e produção com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Pra saber que providência que vai tomar Ou se vai mais uma vez entrar na programação de obras Porque não dá, é pra acabar né Até eu já tô sem paciência com tanta programação Imagina quem mora lá Agora sim Ricardinho, solta a sirene Solta essa sirene Ricardinho Porque na noite dessa terça-feira A polícia prendeu seis homens acusados de tráfico de drogas No Nova Esperança, Zona Oeste Um dos presos é acusado de matar um policial militar Vamos acompanhar juntos aqui na tela Francisco Pessoa, Roger Rodrigues, Rodrigo Leal, William Terço, Maclesson Ferreira Foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido por policiais militares da ROCAM Depois de uma denúncia anônima Com o grupo, a polícia encontrou uma pequena porção de drogas Uma balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares Um dos presos, Maclesson Silva, o Piquito É suspeito de ter assassinado um policial militar O grupo foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia Onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas E o menor encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais Presta atenção nisso A polícia prendeu uma pequena quantidade de drogas Mas foi só o que sobrou Eu vou dizer uma coisa pra vocês Considerando isso, foi só o que sobrou São cinco pessoas, cinco pessoas presas e o menor apreendido E um deles é acusado de matar um policial militar Ou seja, são pessoas de alta periculosidade Porque quem com pacos se mistura fará nos comem Já diz a minha mãe Já diz a minha mãe Então esse aqui, o Piquito, acusado de matar um policial militar E vai ser submetido aí a uma investigação Com certeza vai ser ouvido em depoimento na delegacia Pra se apurar exatamente as causas desse homicídio E confirmar a autoria do crime Mas olhe só o trabalho da polícia civil Juntamente com a polícia militar Que é quem prende, quem vai buscar o cabra lá Do trabalho contra o tráfico de drogas Pra poder se trabalhar aí Lutar contra esse crime Que é uma doença Lutar contra o tráfico de drogas Que já estraga a família de todo mundo Porque ninguém quer o tráfico de drogas pelas ruas Por mais que as drogas não estejam dentro de casa E não tenha ninguém usuário de drogas dentro de casa A gente é vítima indiretamente Porque é o tráfico de drogas que faz com que aconteçam pequenos assaltos É o tráfico de drogas que faz com que aconteçam as execuções E ninguém quer viver numa sociedade em que o crime acontece todos os dias E as execuções são constantes amaral Tem mais destaque de polícia na tela do programa da comunidade O repórter Fred Rocha vai trazer pra gente informações sobre a prisão de um homicida perigoso O velho e bom conhecido Omarzinho Que caiu nas garras da polícia Que bom! Fred Rocha, na tela, traz os detalhes Olá pra você que acompanha o programa da comunidade Foi apresentado agora pela manhã aqui na Telegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Omar Filho, de 42 anos Conhecido como Omarzinho De acordo com as investigações da polícia Ele é o suspeito de ser o mandante do assassinato de Eduardo Bandeira, de 41 anos Conhecido como Ceará O assassinato foi no dia 30 de abril do ano passado De acordo com a polícia, a vítima, Ceará, devia um dinheiro ao Omarzinho Segundo um dos flagranteados, o Omar tinha uma dívida com ele Ou de drogas e a respeito também de um veículo roubado Então ele já havia encomendado a morte da vítima algumas vezes E os executores ainda não tinham tido a oportunidade de executar a vítima De fato, a vítima participava também de algumas ações criminosas juntamente com esse grupo E esse momento foi a oportunidade que eles tiveram para executar a vítima Mais quatro pessoas que participaram deste homicídio no ano passado Foram presas na mesma época do crime O Omarzinho foi preso na terça-feira da semana passada em Boa Vista Enquanto dirigiu uma Mercedes-Benz A polícia, ele disse que é empresário da construção civil Mas segundo as investigações, ele é traficante Ainda de acordo com o delegado Ivo Martins, titular aqui da DHS Em 2009, aconteceu um acidente aéreo Um avião que tinha sido fretado de Coari para Manaus caiu em Manacapuru De acordo com o delegado, o Omarzinho que tinha fretado este avião Para que os familiares pudessem sair de Coari e vir até Manaus comemorar o aniversário dele Mas acabou acontecendo este acidente e muitos familiares faleceram O fato é que o Omarzinho voltou a ser preso e agora, daqui a pouco, será encaminhado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Fred Rocha para o Agora Obrigado Fred, pelas suas informações Daí a importância do trabalho de investigação Observe bem que este é um caso Ele foi preso por homicídio Mas no momento em que investigou esse homicídio E um ano depois, quando todo mundo imaginava que não ia dar em nada A especializada em homicídios e sequestros Traz a solução para um caso como esse Ela não tira de circulação apenas uma pessoa que tirou a vida de outra Mas ela tira de circulação a figura de um suposto empresário Que tem empresas de fachada, mas que na verdade Tem todos esses bens, tem todas essas coisas por meio do tráfico de drogas, por meio do ilícito Então é a importância de não parar o inquérito policial De não encerrar um caso antes que o suspeito seja preso, seja averiguado Como é o caso que está sendo feito agora Pela delegacia especializada em homicídios e sequestros Que tira de circulação não apenas um homicida, mas também um traficante perigoso Marcelas Marques inclusive gosta de se exibir, comecer desbens por aí, dando uma de bacana E aí, e tratar jatinho, né Amaral? Presta atenção na ostentação da pessoa Mas agora não vai mais ter ostentação não, que ele vai pra cela da cadeia pública e vai responder agora ao processo criminal por homicídio e tráfico de drogas Por isso que o Fred Rocha anda de catraia, catraia Ele até pensou em comprar uma catraia É, pra não ter que ficar andando de carro nem nada, né? Ele vai andar de catraia E olha só, o trabalho da polícia civil não para Não fica nem pouco Porque olha só, ele vai ter que investigar agora mais um caso Dessa vez o corpo de um homem que ainda não foi identificado e foi encontrado na tarde desta terça-feira A vítima estava ali numa região de mata na Avenida Danilo Areosa, no Distrito Industrial Zona Sul de Manaus Segundo os primeiros indícios que a polícia pegou ali quando foi identificar ali o corpo A vítima apresentava sinais de estrangulamento, agressão física e foi achada por funcionários Imagine você sair pra trabalhar e acabar encontrando aí um corpo perto do seu trabalho Funcionários de uma obra de acordo ali com os trabalhos que eles tinham e com a área que eles trafegavam As câmeras de segurança dali dessa obra e de locais ali próximos à área onde o corpo foi encontrado Vai auxiliar nas investigações O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal E o caso, o homicídio, vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros É mais trabalho, viu, Amaral, pra Delegacia de Homicídios e Sequestros, viu? Muito bem, são 12 horas e 2 minutos, uma boa tarde pra você que tá ligado com a gente no programa agora O programa da sua comunidade Ainda nesta edição vamos trazer informações sobre a audiência de instrução do caso Você lembra, Marcelo, uma daquela turista, a Díria Metcalfe, que acabou morrendo em um acidente ali no porto da Seasa? Um acidente, aliás, que teve repercussão internacional e que trouxe alerta sobre a segurança da navegação E principalmente sobre os procedimentos de segurança adotados por guias turísticos Que fazem esse transporte de pessoas ali pro outro lado do Rio Negro Pois bem, hoje é a primeira audiência de instrução deste caso E daqui a pouco a gente vai trazer detalhes Por enquanto tem telespectador na linha do programa da comunidade Alô, boa tarde Está tudo escuro Está escuro Repita de novo que cortou a ligação, boa tarde, com quem eu falo? Com uma mulher aqui da Cidade Nova, mano Muito bem Cidade Nova de Iranduba Cidade Nova de Iranduba, o que que tá acontecendo aí, meu amigo? Avenida Alto Fortado Avenida mais larga de Iranduba, a rua mais larga de Iranduba Tá no escuro Ela não tem luz no esporte Os portos, tudo de madeira de Quaricuara Tudo furado, tudo cheio de parado Tudo cheio de Oscar Tá vendo? De fetos E eu queria que, por favor, eu tivesse um governador Nosso governador de Zé Métrica Que daí eu vou ter medo de vocês Que ele arrasse por nós, na nossa rua A gente arrasou tudo, é claro, tudo tem luz E o prefeito não quer colocar luz e nem trocar os portos Porque ele ficou com raiva do pessoal da rua Ele mandou partir a rua no meio Ferrar a rua O pessoal foram lá e embajaram Não, não, não pode abrir a rua no meio A Avenida Alto Fortado, a rua mais bonita que tem no bairro Na cidade inteira, é a rua mais bonita que tem na Cidade Nova Rua Alto Fortado Então, eu tô fazendo essa pele pro nosso governador Por exemplo, começar com o prefeito Ele mandava pra luz de trocar os portos na Norte de Dia Porque a gente merece Eu vou ter que concorrer lá pra duas vezes Tá entendendo? Muito bem Seu Manuel, o senhor tem muita razão Já já eu comento a situação de Iranduba Porque eu sei qual é a obra que o senhor tá falando Já passei várias vezes Fiquei me perguntando Qual o motivo dessa obra que tá sendo realizada E eu só não sabia Que essa avenida estava no escuro Mas é um verdadeiro absurdo Já já eu lhe digo de quem é a responsabilidade E quem tem que resolver isso 12h05, deixa eu atender a ligação de Parintins Vamos sair de Iranduba Vamos direto pra Parintins Tem a participação ao vivo do telespectador pelo telefone Parintins, nós somos o Canal 22 Alô, boa tarde Alô, boa tarde Com quem eu falo? É o José Luiz de Parintins Seu José, seja bem-vindo ao programa agora Qual o seu bairro aí em Parintins? É, meu bairro Eu moro aqui no centro Aqui lá, aqui pra próxima escadaria Em Quartelê Muito bem O que é que lhe motivou a ligar pra gente? Eu concordo plenamente com o senhor, viu Fica complicado Imagina saindo 15 policiais durante 30 dias, hein? É verdade, é verdade Eu vou lhe dizer Mais uma coisa Mais uma coisa Eu vou lhe dizer Enquanto tiver aquele coronel frota Ali no comando do CPI Do policial do interior Vai, daqui é capió Daqui é capió Tudo isso é aquele coronel frota Eu não sei como que o governador Tem coragem de botar o coronel daquele filantro No comando do policial do interior É uma vergonha, uma vergonha pra nós Um coronel todo enrolado Todo enrolado Cheio de processo O cara pra comandar o comando do policial do interior É uma vergonha pra gente Muito bem, seu Zé Luiz Obrigado pela sua ligação É a participação direto de Parintins Telespectador que mora ali na região central de Parintins Preocupado com esse assunto Nossa equipe de produção Pra você que tá nos assistindo Feito seu Zé Luiz Aí em Parintins Tá tentando falar Com o comando da polícia militar Aqui na capital Pra saber os motivos dessa transferência E até agora não conseguimos O telefone só dá o culpado Não sei que telefone é esse, diretor Vamos tentar fazer Vamos tentar um outro meio aí Que a situação é complicada O parintinense está apreensivo com isso 12 e 7 Marcia Lasmar Amaral, a gente tem os nossos telefones pra contato Liberados pra você que tá aí do outro lado Inclusive fazer reclamação de qualquer assunto Que a gente conversou aqui do programa da comunidade Os nossos telefones estão ligados com você Pelo 3307-3951-3307-3952 Amaral, você falou ainda há pouco aqui Você fez ali a chamada antes da gente entrar no nosso intervalo Sobre um casal que andava despreocupadamente ali pelas ruas do Parque das Laranjeiras Um casal que não levantava qualquer suspeita Coloca o vídeo aqui pra mim, por favor, aqui na tela, Cris E aí, o Amaral, a gente vai conversar agora pra saber O que, afinal de contas, esse casal fez Eles vêm andando ali despreocupadamente E não sabiam que tem um mercadinho Que estava pegando todas as imagens, né Amaral? Segura a imagem do casal aqui Segura a imagem do casal Que eu tenho que falar ainda com o pessoal de Iranduba Em relação a essa obra Na avenida principal Principalmente ali naquela área Pertinho ali da Praça dos Três Poderes Eu passo ali por Iranduba Não entendi por que Que a prefeitura mandou cortar o canteiro central Não sei se é pra largar a pista Eu só sei que não tá funcionando Aí o morador liga pra gente lá do bairro Cidade Nova E diz o seguinte Olha, a avenida tá toda sem energia Tá toda sem iluminação pública, na verdade Deixa eu falar uma coisa pra você que tá aí em Iranduba A prefeitura tem a obrigação A obrigação Isso é uma obrigação constituída por lei De transferir aquilo que ela recebe Na taxa de contribuição de iluminação pública E transformar isso em benefício E como é que se faz? Colocando iluminação pública em toda aquela avenida Não sabia que estava no escuro Mas já que o telespectador fez o alerta É a principal avenida que tem em Iranduba Não faz sentido que ela esteja no escuro E se está, precisa urgentemente E aí o prefeito pode dizer o seguinte Ah, mas está em obra A obra é no chão, não é em cima Não vi ninguém trabalhando em cima Se a obra é na parte de baixo Não justifica a parte de cima Está sem energia Está sem iluminação pública E tem que corrigir isso Tem que corrigir emergencialmente Emergencialmente 12h09, agora sim, Marcia Lasmar Agora sim A gente vai desvendar O mistério do casal Que vem caminhando por uma das ruas Por volta das nove horas e cinquenta e dois minutos Vamos passar Cadê o VG romântico que tu pediu com o Ricardinho? Vamos passar aqui, olha Lá vão eles caminhando Lá vão ali de mãos dadas Segura essa imagem Vão caminhando para a luz Eles estão caminhando em direção à luz, Marcia Lasmar Olha aí De mão dada E a gente que está passando ali na rua Vê, acha que eles estão namorando Não levantam qualquer suspeita Até porque a mulher está ali de mão dada E o Ricardinho está dizendo que não estão namorando Porque não se namora de mãos dadas Ricardinho, você hein Ricardinho E aí ele traz aí esse VG Para a gente Para mostrar na realidade Que no final das contas o VG vai terminar é mal Que não tem romantismo coisa nenhuma E que se trata de dois Não estraga a surpresa Ah sim, vai lá Mara Deixa a imagem primeiro Vai lá Mara, vamos mostrar então Mostra aí, mostra aí Continua aí a imagem Continua o vídeo aí Você vai ver que eles estão andando ali Está vindo ali um carro No contra a luz Afuscou um pouquinho Mas você vê ali o casal Já interceptou outro casal Parou outro casal ali E aí que a coisa termina mal E que não é romantismo coisa nenhuma Você está acompanhando as imagens aí Eles acabaram de assaltar Um outro casal que passava pela rua Os dois românticos Que vinham andando ali na rua Do Parque da Laranjeiras São dois bandidos E saem andando como se nada tivesse acontecido Como se não tivessem acabado de cometer um assalto Esse é o casal que todo mundo achou que ia terminar no final feliz Pois é, você sabe Marcelo Asmar Que eu ainda tive uma sombra de esperança Quando eu vi essa imagem No momento do encontro Eu imaginei assim Puxa vida, são parentes São compadres Marcelo Asmar Mas não Não é nada disso Eles estão armados E armados eles Ameaçam o outro casal Que vinha andando Normalmente Ameaça inclusive Para eles não olharem para trás E levam bolsa Aparelho celular E estão sendo procurados Pela polícia E se você Puder identificar Pelas imagens Que mostram eles Vindo de frente Ajude a polícia A encontrar Esse casal do mal Que se Passa por um casal Acima de qualquer suspeita Está aqui ele Está aqui o casal Lá vem os dois andando Segura a imagem aí No cantinho Coloca no geral Porque quem já viu Vai reconhecer Marcelo Asmar E se você reconhecer Denuncie imediatamente Para a polícia Porque esse casal É perigoso E está de maneira covarde Abordando as pessoas Pela rua Se passando por pessoas Insuspeitas E infelizmente Causando muito mal Márcia Amaral infelizmente A presença da mulher Na criminalidade Hoje em dia A gente vê em todas E praticamente Todas as prisões Todas as vezes Que vai se prender Um grupo de pessoas Cometendo tráfico de drogas Na residência Infelizmente A mulher Está gestante Está sabendo E está ajudando No tráfico Infelizmente A mãe está sabendo Está ajudando No tráfico São duas irmãs Como a gente já trouxe Aqui o caso da vovó Do tráfico Que foi presa Ela e as duas filhas Então hoje em dia Não dá mais Para a gente achar Andar por aí Achando que vai ver Um casal como esse E que os dois São inocentes Corra Mas corra muito Ande a léguas Porque pode ser Um casal De assaltantes Infelizmente Antigamente A gente via Dois homens Assim andando Achava que eles Poderiam ser Uma dupla De assaltantes Mas hoje não Hoje não tem mais Estereótipo Não tem mais característica Não tem mais isso Qualquer um Andando pela rua Pode ser Um assaltante Pode ser E infelizmente O casal que cruzou O caminho Desses dois aqui Foi vítima De um assalto Os dois estavam armados Porque a autoria Do assalto Com arma Também Vai para ela Também Porque ela estava Juntas ajudando Ali É com a autora E aí os dois Estavam com a arma Em mãos E trouxe Esse perigo A um casal Que estava andando Ali pelo parque E das laranjeiras Amaral Marcial Asmal Um outro detalhe Me chamou bastante A atenção Esse pessoal Não está assaltando De hoje Não foi a primeira vez Que eles abordaram Pessoas E simplesmente Ameaçaram Com a arma de fogo E levaram os pertences Eles já fazem isso Há muito tempo Aí você me pergunta Mas por que Amaral? Pela frieza Pela frieza Com a qual Eles estão agindo Observe bem Deixa eu seguir A imagem Cristiano Por gentileza Observe bem Na sequência Das imagens Que eles abordam O outro casal Em uma área movimentada Está passando o carro O tempo inteiro Isso aí não é uma rua deserta É uma rua que tem Movimentação de veículos E de pessoas Então eles abordam Enquanto Olha só A abordagem inclusive Acontece enquanto Vão passar outros dois veículos Olha só Estão abordando Vai passar o carro Eles pegaram a bolsa Ali Não de uma maneira Muito grosseira Vai passar logo Dois carros aí Na sequência E eles vêm Olha aí O casal vira de costas E vai embora Fazem isso Friamente Coisa de quem já pratica Isso há muito tempo Coisa de bandido Experiente Mas que tem Que amargar Essa experiência Na cadeia E vou dizer uma coisa Não tem cadeia Para casal Não tem cadeia Para casal Vai um para um lado E o outro Para o outro E é dessa maneira Marcelo Asmar Que vai acontecer Vamos para o intervalo Com essas imagens Daqui a pouco A gente volta Com muito mais informação E comunidade Para você Lembrando Se você tiver informação Que leve a esses dois Denuncie imediatamente 190 é o número 181 também Você será mantido em sigilo A sua identidade Não será divulgada A gente volta em instantes Até já 3 10 5 10 11 6 10 13 anything A gente volta em E passa um